Fala rapaziada, Bruno Clash aqui e vindo com uma novidade incrível. Hoje você vai ter a chance de conhecer as dicas, os melhores decks de um jogo mobile incrível onde você pode começar free to player e acabar sendo dono das suas cartas. Quer saber mais? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash. É isso mesmo rapaziada, já estamos aqui dentro do Castle Crush, isso mesmo. Esse é o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje, um jogo que a gente já tem uma ideia de como funciona que a ideia é destruir o castelo adversário, ficar livrão, não perder esse castelo em partidas que duram aí até no máximo 3 minutos, que são partidas rápidas e isso é bom demais galera, a gente já tá acostumado e gosta muito né. Além disso, claro, Castle Crush é um jogo mobile free to player. Você pode jogar também no iPad, também é bem legal galera. Jogador contra jogador né, player contra player e você vai se divertindo e cada jogador tem que tentar destruir o castelo adversário, como eu disse né. As partidas rápidas de 1 a 3 minutos, muito top, não existe empate, isso é muito legal e ainda você tem esse jogo que já existe desde 2016. Então um pouco da história pra vocês aí, já teve mais de 75 milhões de downloads nesse período aí, é muito legal e agora vai ser introduzida uma nova fase no Castle Crush que é com os novos sistemas de progressão aí, com uma mecânica já habilitando pra tecnologia blockchain, onde você aí sim vai ser proprietário, dono das suas cartas, das suas cartas que estiverem aí como NFT pra você tá. Então isso é muito legal, é o futuro né rapaziada, a gente já sabe, já tem essa ideia muito top aí do que vai acontecer de futuro também nos jogos tá. Esse é o Castle Crush e hoje a Base me mandou uma boa, que é uma lista dos melhores decks do Castle Crush pra cada castelo. E aí eu falei, pô eu tenho que gravar um vídeo com os melhores decks de cada castelo do Castle Crush pra ajudar a galera a subir aí no nível aqui no Castle Crush. Eu também já tô jogando, eu tenho o meu deck aqui, eu já cheguei ó, vou botar aqui na minha conta, já cheguei a mais de dois mil troféus, acho dois mil e dez troféus, tá aqui o máximo, dois mil e dez troféus, já tenho ali a 345 vitórias já também, mas eu fiz uns testes, comecei a liberar umas cartas novas, fui testar e tal, então desci um pouco de troféu, tô no castelo cinco, eu tava no seis, e aí cada castelo libera umas novas cartas, então isso é bacana, por isso que eu fui testar outros decks, né, outras cartas aí, acabei caindo, descendo, mas agora vou testar também, inclusive, o deck que a Baze mandou, já pra mim, aqui, ao vivo com vocês, então a primeira partida com ele vai ser ao vivo com vocês, aqui no castelo cinco, que é o que eu tô agora, tá galera? Então, a gente vai vendo aqui, ó, tem castelo seis, castelo sete, vai até o castelo nove, e aí, da forma que a gente já conhece também, tem aquelas, as, as patentes ou insígnias mais altas, que são as brabas, e aí, ali o bicho pega, rapaziada, ali pega pra capar, meu mano, já tem um sistema de ranking muito top, tem uma galera braba lá já jogando, e, é claro, você pode alcançar essa rapaziada jogando e muito rápido, você viu, eu já consegui muita vitória, 345 vitórias, muita vitória, e tá bem legal de jogar, tá bom? Bom, vamos lá, então eu vou dar uma olhada aqui no deck, ó, esse é o deck que eu tô jogando agora, é o meu deck, eu mudei, aí fiz testes e tal, tô jogando com esse agora, vou fazer um jogo com ele, pra vocês terem uma ideia, ver como que tá, e depois a gente vai testar o deck que é considerado um dos melhores para o meu castelo atual, né? E aí a gente vai testando aí também, e brincando junto, sempre que tiver atualizações eu trago pra vocês aqui no canal, tá bom? Mas esse vídeo, o foco é ajudar todo mundo a subir de castelo, e com isso, você vai ver todos os decks que tão tops aqui no canal Bruno Clash. Então, bora lá, vamos fazer o seguinte, vamos parar de conversar. Vamos jogar a primeira? A primeira vai ser com esse deck aqui, que é o deck que eu já tô utilizando, e depois a gente testa esse deck brabo aí que eu recebi aqui, com os melhores decks do Castle Crush. Vamos que vamos, então, partiu, batalha! Vamos lá, eu peguei o In Depth Ray, In Depth Ray, vamos lá, vamos que vamos. Ó, a gente tem aqui as cartas, tem os cristais novamente lá embaixo, algo que é uma mecânica que a gente já conhece, né? Então, vou até tirar essa carta aqui, tá muito pesada pra início, porque os cristais vão liberando o cristal com o tempo, né? Então, eu tenho que prestar atenção nisso daí também, porque é bem importante também, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue segurar essa carta que tá vindo, a segunda dele é muito braba, e acaba complicando bastante aqui as coisas, e isso não vai ser tão agradável da gente lidar neste momento. Vou tentar ver se consigo me livrar dela. Aí ele me quebrou, hein? Aí ele me quebrou, eu vou ver se consigo dar um dano aqui. Tenho que já colocar o outro, já queimar logo, porque senão vai dar trabalho. Vamos, 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 vamos ver se a gente consegue destruir ele. Ai, acabou, acabou com ele, mas temos ainda aí o perigo que é o anão ali que tá atrapalhando a gente. Ah, botou mais um ali, filha da mãe. Deixa eu ver se consigo travar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem dois ali na frente, hein? Tem dois. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue... Ah, não, veio a carta que eu não queria. Justo a que eu não queria. E agora eu vou ter problemas ali, hein? Precisaria de cartas ali pra poder tirar rapidamente aqueles azuis lá de trás. Tão atrapalhando demais. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai dar ruim. Eu tô precisando desses decks! Meu Deus do céu! Eu preciso desses decks que a Baze me trouxe. Vai salvar a vida, porque realmente estou numa missão complicada, galera. Meu Deus do céu! Olha o pau que eu tomei. Vocês estão entendendo porque eu tava sofrendo trocando os decks aí e tal, né? Vamos fazer o seguinte. Então agora a gente tem que aprender esses melhores decks. Tem que ver. Eu também preciso. E a gente vai subir juntos com os melhores decks aí. Com os melhores decks de cada castelo, tá? Então vocês viram. Aqui é sem cortes, rapaziada. Perdeu. Vai pro ar. Vai pra cima. Não tem erro não. Não tem problema. Até porque a gente vai mostrar aqui pela primeira vez. Eu vou ver com vocês. E aí a gente vai testar na prática esse deck, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então a visualizar esses decks? Vamos lá então testando junto aqui. Aprendendo junto esses decks. Partiu. Na tela vai aparecer pra vocês aí os melhores decks. Este. Começando pelo Castelo 1. Castelo 1. Os melhores decks aí, ó. Os dois melhores decks de cada castelo. É o que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro deck já aparece na tela. O segundo também já aparece na tela pra vocês. Os dois melhores decks do Castle Crush. Do Castelo 1. Castelo 2. Castelo 2 já temos aí também pra vocês. Você vê que vocês já veem que as cartas já vão mudando. De acordo com as cartas que você vai liberando, né? De acordo com o seu castelo. Então o que tiver disponível. Os decks melhores pra cada castelo. Isso de acordo com os melhores jogadores do Castle Crush, tá bom? Castelo 3. Tá aí pra vocês. Palácio do Gênio. Brabo. Olha isso. Ele já tem o Seifeiro num dos decks. Eu não tenho o Seifeiro ainda. Eu dei o azar. Não peguei ele ainda. Mas é o meu objetivo. Castelo 4. Tá aí pra vocês também, ó. Já tem lá. Aparece até o Gênio, né? O Gênio ali em um dos decks. No outro já aparece até o Poison ali também. Tem algumas opções diferentes pra você trabalhar aí. Você vê que às vezes um deck mais simples pode dar mais resultado do que um deck mais pesadão. Mais elaborado, né? Então tá aí. Castelo 5. Esse é o castelo que eu estou e eu vou montar um desses decks aí. Adivinha? O deck... Primeiro deck é o deck que é possível eu montar. Porque eu tenho todas as cartas. Agora, o segundo deck do Castelo 5 eu não posso porque eu não tenho o Seifeiro. Triste. Eu não tenho o Seifeiro. Triste. Eu quero o Castle Crush. Manda o Seifeiro pra mim. Pelo amor. E ó, aqui ó. É a Bahia dos Piratas. Tá aqui. Foi o Castelo 6. Esse castelo eu já cheguei também. Que é os decks. Os melhores decks pra eles são esses daqui. Você vê que eu fiz milagre, né? Porque eu cheguei lá sem o Seifeiro também. Seifeiro que tá muito brabo. Muito forte também. Tá aí, ó. Aparecendo bastante o Seifeiro. Então tá aí. Os dois melhores decks do Castelo 6. Agora Castelo 7. Os dois melhores decks do Castelo 7 aparecendo pra vocês também aí. E a gente já vai aí pra finalizar. Vamos mostrando aí os decks. Você vê que já começa a aparecer adições de cartas muito tops. Muito legais ali. Já aparece cartas mais brabas, né? Tem até apareceu ali já o Encantador. Que ele empurra, né? As tropas também. Já aparece algumas cartas diferenciadas. Vamos lá, Castelo 8. Castelo 8 tá aí pra vocês. Na tela também. Você já vê que aparece também ali a Vampira, né? A Vampira braba. Tem ali aquela carta que eu também não tenho. E eu sofro demais. Que é tipo um dragão, né? Cara, é incrível. E eu não tenho. Eu não tenho. Triste, triste. Mas eu vou ter. Eu vou ter. E aí pra fechar. Castelo 9. Black Cidadel. Black Cidadel. Tem aí pra vocês o deck. Os decks. Os melhores decks. Pra este castelo. Pra vocês aí. Segundo os melhores jogadores do Castle Crush. Atualmente. Então, eles montaram aí. E a gente agora compartilha com vocês esses melhores decks. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Já vou voltar aqui pra minha câmera. Porque é o seguinte. Já deixei aqui o deck montado. O deck do Castelo 5. Como eles falaram. Eu botei, ó. O deck é possível pra mim. Como eu disse, eu não tenho o Seifeiro. Então, eu botei o primeiro deck. Primeira opção do deck. Que é se eu conseguia montar tranquilamente. Confesso que eu não jogo há tempos com as flechas e com a bomba. A ideia do deck é fortalecer esse cara aqui, ó. O espectro. Pra poder ganhar força com ele. Quanto mais tropas na arena ele tiver. Mais ele fica gigante. Mais fica forte. E mais a chance. Maior a chance de você conseguir ganhar também, tá? Vamos lá. Vamos tentar ver o que acontece. Vamos ver como vai ser essa partida. Então, puxou. Partiu. Já volto. Vamos lá. Já estamos aqui na área. Jogando. Pra testar pela primeira vez o deck, hein. Eu não testei ainda. Não joguei. A primeira vez vai ser aqui agora. A gente vai juntos tentar ver como funciona. E tentar aprender. Será que vai dar bom? Não sei. Vamos tentar. Vamos ver como vai ser. Vou jogar aqui. Queimar umas cartas. Até pra rotacionar. E ver qual que é a ideia. E a gente vai ver aí qual que é a pegada. Vamos tentar explodir ali. Já deu mais um dano. E a gente... Ele vai ressuscitar ali. Vai ficar tudo forte. Não adianta nada, né? Tá bom. Vamos ver como vai ser aqui, ó. Já vamos com esse aqui. O bom é que eu tenho muita carta. Que... Acaba segurando. Então, essas tropas que não batem em área. Isso é bom, né? Então, ó que bom. Aqui, ó. Eu consigo matar ali no meio tranquilamente. Do outro lado eu vou usar ali também pra segurar. E a gente vai se livrar. Oxi. Jogou ali no meio. Não tinha nada ali no meio. Não tinha nada. Eu vou jogar lá pra trás. Porque eu não tenho... Neste momento. Eu não tenho. Agora eu vou ficar fortão. Agora eu quero ficar fortão. Ó lá. Já foi. Pegamos nove. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, ó. A gente vai chegar lá e vai tentar congelar. Agora congelamos. E a gente vai ver se a gente consegue ali... Quebrar tudo. Vamos congelar de novo. Congelamos de novo. A gente... Tenta pegar ali, ó. Ó. Já conseguimos passar por eles. Tranquilão. Então passamos. Tamo tranquilo. A ideia é colocar mais um agora. Ó lá. Vai vir gigante. Olha isso. 17. Conforme o que tem de esqueletos, esqueletos e tropas na área, ali na arena, a gente fica com ele mais forte. Olha lá. Esse aqui vai vir mais forte ainda. 25. Olha o tamanho do bicho. Meu amigo. Não dá. Não dá. E eu já fiquei apaixonado por esse deck. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu jogo com ele, hein. Primeira vez que eu jogo com ele. Já deu bom. Você viu que dá até ruim no final ali. Dá uma travada. Travada. O jogador deve ter saído na partida. Ganhamos. Voltamos a ganhar. Algo me diz que eu gostei muito desse deck. Vamos testar de novo. É claro. Tem a questão. Ó. A gente encurralou o adversário, né. Fez ali o push. Pegou um com 7. Depois com 19. Depois com 25. E o bicho ficou grande. O nosso espectro. Essa carta aqui, ó. Que é muito forte. E aí, meu amigo. Juntou muito esqueleto na arena. Hum. Ali já era, meu mano. Aí já era. É, meus amigos. É isso. E aí, o que achou? Gostou do jogo Castle Crush? Eu gostei demais. Já tô maluco. Tô jogando no celular. Tô jogando no tablet. Tá uma loucura. Agora, com esse novo deck. Acho que eu vou treinar bastante. Porque eu quero me especializar nele. E vou subir com ele. Pro próximo nível. E aí sim, chegar a conseguir o meu ceifeiro. Preciso bastante. Mas vai dar bom, rapaziada. E você? O que achou do jogo? Comenta aqui embaixo o que você achou. É claro, o link do jogo tá aqui embaixo na descrição. Dá pra baixar aí no seu tablet. No seu celular. Todos os links do Castle Crush também estão aqui. Pra redes sociais também. Pra vocês poderem terem mais informações a respeito do Castle Crush. Que é top demais. E é claro, com a entrada desses NFTs. Desses NFTs, as cartas NFTs. Você agora vai ser dono das cartas. Vai ter propriedade sobre as cartas. É dono de um ativo que você consegue no jogo. E aí você vai ter aí a moeda. Os cristais. O próprio cartão que você vai ter. Vai ter um token adicionado. Vocês vão poder ganhar ACS diariamente. Que é uma espécie de cristais de ascensão. Que são os cristais de ascensão. Você vai poder ter. Pra você poder conseguir mais cartas NFT. E conseguindo mais cartas NFT. Você tem inclusive um outro item muito interessante. Que é um multiplicador. Cada vez que você vence com mais cartas NFTs no deck. Você tem um item multiplicador. Que você consegue aí ganhar mais. E ter mais recompensas a isso. Os jogadores vão poder gastar os ACS. Pra poder criar novas cartas. O que é incrível também. E vai sempre manter o jogo com aquele ar novo. Um ar de novidades. De muitas novidades sempre. E claro. Você sendo um detentor de cartas NFT. Olha que top. Você vai poder participar. Você vai ter direito de voto. Vai poder permitir você a participar das decisões do jogo. Do futuro do jogo. Do balanceamento e tudo mais. Do futuro do desenvolvimento do game mesmo. Isso é interessante. Porque quem está em poder de NFTs. É porque está investindo no jogo. Isso é pra dar aquela sensação. De que a gente está investindo. Está participando. A gente quer fazer parte. Então por isso. Eu tenho esse. Você vai ter esse direito de participar em votações. E definir o jogo no futuro. E isso é muito bacana. Cara. É só novidade boa. É só novidade boa. É um jogo incrível. Então você que está por aí. Não vai perder a chance. Já testa também. Tá bom? Links na descrição. Tamo junto. É nóis. E comenta aqui. Qual o. Ah. Qual o castelo que você está. E qual a carta que mais você quer ganhar. Comenta aí que eu vou comentar também. Todo mundo. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Fui. 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 Se inscreva no canal.